Uma sociedade um pouquinho melhor. O patriarcado é o que é perfeito. Tem um monte de babaca. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, isso é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu estou aqui com a Bruna Campelo. Olha. Empresária, empreendedora. De moda, de segunda mão, seja muito bem-vinda, Bru. Ju, obrigada. De verdade, estou me sentindo... Gente, isso aqui é muito especial pra mim, tá? De verdade, verdadeira. Obrigada pelo convite, de verdade. Fico muito feliz. Bru, conta um pouquinho pra gente do que você faz. O que é ser uma empresária especializada em moda de segunda mão? Não sei se eu inventei isso, especializada. É uma especialista? Não, eu falo que eu sou uma empreendedora de pandemia que deu muito certo. Tá, conta toda a sua trajetória profissional, um pouquinho da sua vida. Conta, eu sou jornalista, né? Muita gente não sabe que eu me formei em jornalismo. Mas eu realmente nunca me identifiquei, de fato, né? Com jornalismo. E aí, desde o meu primeiro período da faculdade, meu pai falava assim, Bru, vai procurar um emprego, né? Assim, dependência financeira com 18, 19 anos. E aquilo realmente mexeu comigo. E aí, com 18 anos, eu fui trabalhar em loja. Fui trabalhar numa marca que não existe mais. Antiga Shop 126, não sei se vocês conhecem. E aí, eu falo que o mosquitinho do varejo me picou. E aí, foi quando… Quem tem muito talento, acho que sente esse… Sente. E é uma adrenalina vender. Eu falo isso, que assim, o vender… Eu não acredito em técnicas de venda, nem nada disso. Eu criava relacionamento, né? O meu network. E eu fui crescendo dentro do varejo. Né? Com 18 anos. Já nessa primeira experiência. Nessa primeira experiência, comecei realmente a ser destaque. Comecei realmente a ganhar diplomas. E aquilo começou a mexer comigo. Começou a mexer com o meu ego, obviamente. Porque o dinheiro foi muito consequência. Eu queria ser reconhecida, de alguma forma, por estar ali. E, de alguma forma, também dar orgulho pro meu pai, pra minha mãe. Né? Meu Deus, olha só. Ela tá, de repente, tentando fazer um plano de carreira no varejo. Meu pai foi um pouquinho contra. Confesso a você, foi bem difícil, assim. Eu fui extremamente criticada por ele. Mas, quando ele viu que o negócio começou realmente a crescer dentro do varejo. Dentro das grandes marcas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei na shop. Espaço fashion, não sei se você lembra, né? Enfim, foi um boom, realmente. Eu fiquei 10 anos lá. E foi uma escola pra mim. E eu fui tudo lá, né? De vendedora extranatal a gerente comercial. O seu pai foi contra, porque ele, na época, a expectativa dele era que fosse uma coisa transitória. Que você tava fazendo pra ganhar um dinheirinho. Ele falava que eu brincava de vender. E aí, aquilo foi mexendo comigo. E eu, como uma boa aquariana, eu ia no contra. Né? E eu falei assim, não. Eu quero fazer isso. Eu gosto disso. E foi muito difícil, né? Eu ir contra os valores que ele acreditava que era certo pra mim. Tanto que eu queria largar jornalismo pra fazer moda. E ele falou assim… Você não vai largar, não. Você vai terminar. É, foi até bom ele ter realmente puxado um pouquinho minha orelha. Mas eu realmente quis fazer um plano de carreira dentro do varejo. E aí, na Espaço, foi me dada várias oportunidades de crescimento. A Espaço foi o segundo lugar que você trabalhou? O segundo lugar que eu trabalhei. E era uma época que tava bombando, né? Ju, fazia um fila na porta. Eram filas, assim, em Caraí, né? A gente tem a principal rua de lá. Que hoje se chama Paulo Gustavo, né? Rua Turpa, Paulo Gustavo. E aí, assim, foi uma… Eram filas de pessoas, mulheres. Era uma loja de rua? Era uma loja de rua. Hoje, infelizmente, não existe mais. Enfim, foi uma pena. Mas eu acabei saindo um pouquinho antes. E depois eu fui pra John John, que também, enfim… Vem de São Paulo, mas abriu aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei aqui no Shopping Leblon. E fui fazendo o meu nome nessas grandes marcas. O Boy. Até que a pandemia veio. E aí, eu já tava realmente fora do mercado. Eu me via desempregada. Querendo realmente, com auxílio, né? Porque eu tinha realmente sido… Eu fiz um acordo com a empresa. Falei assim, poxa, me manda embora. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu falo que eu tenho uma… Uma ligação tão forte com o cara lá de cima. Que eu falei assim, cara, eu quero morar em Portugal. Quero fazer, não sei o quê. Cara, Deus me dá um sinal. Ele falou assim, não, vai. Deus meio que fala comigo, assim, às vezes, no meu ouvidinho. E eu falei assim, cara, eu vou fazer um acordo. Isso foi em janeiro. Nossa, que sorte. Em março, estourou a pandemia. E eu querendo ir pra fora do país. Sim, você queria… Queria dar outros voos. Queria, de repente… Até porque o comércio, né? É um trabalho que é muito árduo. Muito, muito, muito. Mas, é… Eu nem digo que… Assim, eu gostava tanto, Ju, tanto, que eu só fui. E aí, hoje eu vejo realmente… Porque assim, eu trabalhava de oito da manhã, até três da manhã. Às vezes, três da manhã. Só que aquilo me dava uma adrenalina, uma coisa tão gostosa. Mas eu sei que realmente era too much. Era too much. E eu não… Como a gente tava falando um pouquinho nos bastidores, às vezes eu não sei me dar limite. Eu só vou e aí, quando eu vejo… Eu tô assim, até duas da manhã trabalhando, até três da manhã. Então, esse desacelerar foi importante. E aí, eu saí do varejo. Fiquei com o meu auxílio. Quando eu comecei… Pronta pra ir pra Europa. Pronta pra ir pra Europa. Pandemia, tudo fechado. Falei assim, cara, o que eu vou fazer? Né? Aí, a reserva entra em contato comigo. Começou a ver meus stories. Poxa, a gente queria que você fosse vendedora digital da marca. E todo aquele processo seletivo pra ser vendedora digital. E aquilo, de alguma forma, não tava dando clique comigo. E era moda masculina. E eu não conseguia me identificar muito. Porque eu sempre me comuniquei com mulheres. Eu sempre falei pra mulheres. Então, falar pra um público masculino era mais difícil pra mim. Claro. E aí, uma conhecida, na verdade, uma amiga, que já trabalhou comigo no Espaço Fashion, tinha aberto o Agora é Meu, tava realmente começando a crescer, né? Ela falou assim, Bru, cara, eu tô indo pra fora, vou morar realmente com meu namorado. Ele fica trabalhando em várias cidades. E eu queria alguém, eu não consigo ver ninguém comigo, a não ser você. E aí, eu falei assim, cara, mas o que que é isso? Cara, eu tenho um bazar, eu tenho um brechó. E tá dando muito certo. E vamos bater um papo? Falei, cara, vamos. E aí, ela me levou na sala comercial, que ela tinha acabado de alugar. Aquelas infinitas roupas, assim, era um montante. Mas não era online? Ou era presencial? Até então, era presencial. E ela fazia vendas esporádicas online, né? E assim, como ela também trabalhava em CLT, ela fazia finais de semana, ali em cima dos poletos, ali em Caraí. Então, aquilo realmente começou a dar um burburinho. Eu até então não conhecia, né? Quando eu me deparei com aquela sala lotada de roupa, eu falei assim, é isso. Pra mim, deu clique ali na hora, eu falei assim, eu vou. Eu peguei todo o meu dinheiro, investi naquilo, né? Porque eu tinha que fazer uma mini obra, né? Pintar, enfim, tudo mais. E o negócio realmente fez um boom. O Agora é Meu hoje conta com mais de 80 mil seguidoras, né? No Instagram. A gente vende na plataforma... O Instagram, pra mim, é a melhor plataforma de vendas online. A moda... Você vende pelo Instagram. Vendo pelo Instagram. A gente agora entra com o site também, né? A gente tem uma loja na principal rua de Niterói, que é a Paulo Gustavo. Hoje a gente tem mais de... Deixa eu ver... Mais de mil fornecedoras, né? De todo o Brasil, né? Que desapegam com a gente. E foi uma... Eu fui seguindo o fluxo, sabe, Ju? E essa comunicação com as mulheres continuou sendo propagada de uma outra forma. E hoje falando sobre moda de segunda mão também. Mas como é que... Na pandemia já rolou? Como é que foi isso na pandemia? Então, a gente começou com uma sala comercial. Eu e ela, né? Ela, numa outra cidade, num outro estado. E eu presencialmente. E aí eu comecei a falar, fazer a divulgação, fazer o marketing. Eu era tudo, né? Eu cadastrava as peças. Eu mostrava as peças nos stories. Eu recebia, eu era vendedora. Porque a gente tava falando, né? Uma vez vendedora, sempre vendedora. E eu comecei a fazer daquilo realmente a minha vida. Então, assim, era online full time. Você ficava o tempo inteiro anunciando no Instagram. O tempo todo. As peças que você tinha. E a coisa foi rolando. Foi rolando muito grande. Eu acho que a grande virada de chave do Agora é Meu foi quando eu resolvi fazer live. E aí, na verdade, naquela época de pandemia, o pessoal assistia lives, assim, da galera falando. Mas não existia muito live shop. Eu falei assim, cara, vamos fazer uma live shop? Vamos ver qual é? Porque a gente tinha grupos de WhatsApp. A gente vendia pelos grupos de WhatsApp. Eram mais de 10, assim. Era uma coisa insana, loucura. Com mais de 300 pessoas em cada grupo. E as pessoas compravam na pandemia. O que foi realmente… E engraçado que o mercado de segunda mão cresceu. E cresceu muito. Mais de 40% de 2020 pra 2021. Foi uma coisa, assim, exorbitante. O de segunda mão cresceu. O de segunda mão. Ah, é? É. E segundo aí, as pesquisas que não me deixam mentir, o mercado de segunda mão vai ultrapassar o mercado fast fashion. Até 2030. Alguns dizem que esse ano já passa. Vamos ver. Jura? E eu tô confiante. Então, é muito legal porque é uma moda circulante, né? Totalmente. É, tem o pilar da sustentabilidade. Eu acho que essa coisa de comprar, comprar, comprar… Sustentar, né? Esse apelo em 2024 é muito feio. É verdade. Não cabe mais. Não dá mais, né? A gente tem que falar sobre economia sustentável. E explica um pouquinho o que que é. Como é que é o processo. Conta… Totalmente. Antes até de explicar, eu acho importante também falar. Eu não sei se vocês sabem, né? Não, não sei nada. O único par de jeans é consumido 7 mil litros de água. Sim. Isso é o equivalente… Pra fazer um único… Pra fazer um único par de jeans. Se você tiver mais dados disso, inclusive… Então, vamos lá. O único par de jeans é necessário 7 mil litros de água. Isso é o equivalente, mais ou menos, o que uma pessoa ingere em 5, 6 anos. Um único par de jeans… Esse único par de jeans é emitido 16 quilos de gás carbônico. Que é o equivalente a 93 quilômetros, né? De carro, de um lugar pro outro. Assim, é uma coisa… Sim. Inenarrável, né? Então, a gente preza o que a gente realmente sempre fala. A peça mais sustentável é aquela que já existe, de fato. E é isso que a gente fala muito nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. O que a gente fala dentro de loja, né? Vocês continuam juntas. Continuamos juntas há quatro anos. Vai fazer quatro anos agora em junho. E um belo dia virou uma loja física também? Porque quando começou, era tudo virtual online. Era tudo mato, o que a gente fala. Mas era tudo realmente virtual. A gente tinha uma loja física, mas em pandemia, as pessoas realmente… Você tinha uma loja física? Eu tinha uma sala comercial. É, você tinha uma sala, um espaço. Um espaço. Eu tinha um espaço onde essas pessoas poderiam vir até mim com atendimento marcado. Entendi. As pessoas realmente tinham muito esse medo, né? E a gente realmente respeitava. Até porque a gente nem podia trabalhar todos os dias. Aquela coisa de prédio comercial, de tal horário a tal horário. Mas a gente realmente começou a propagar isso no online. E a vender muito no online. Tanto que o nosso carro-chefe é o nosso online. É o Instagram. E aí, quando a gente teve uma virada de chave, foi quando essa sala de 25 metros quadrados começou a ficar pequena. Pra tanta gente que queria desapegar. Pra tanta gente que queria comprar no mercado de segunda mão, na moda second hand. E aí, a gente, cara, vamos pra Paulo Gustavo? Porque a Paulo Gustavo é a queridinha, né? De Niterói, de estar realmente o buchiche. Eu falei assim, cara, eu acho que a gente tem que levar nosso nome pra esse lugar. E foi quando a gente decidiu. Eu não conheço essa roupa, eu preciso ir. Não, você tem que ir, inclusive, né? E é linda, assim. É uma rua… É tipo, aqui no Leblon, como é que é o nome? Da Dias Ferreira, né? Realmente é bem… Tem restaurantes e lojas. Enfim, pra quem, pra galera que conhece Niterói, sabe o quão gostoso é passear ali pela rua. É uma reta, né? Então você passa pelas melhores marcas, realmente. E hoje a gente tá dentro dessa rua, com as melhores marcas, dos melhores restaurantes. Foi um grande, pra você, né? Foi um sonho, assim. Um super acontecimento. Super. Que legal. E você não sente mais saudade nenhum do comércio tradicional lá? Nunca diga nunca. Assim, eu sinto uma saudade… Porque tem esse frenesi, tem, né? Natal, Dia das Mães… Por incrível que pareça. Porque assim, a galera acha que o brechó, de repente, não vende tanto no Natal. Leda engano. É uma coisa realmente absurda. Tem os mesmos… Mesma pegada, Ju. As mesmas buscas, em datas. É um pouco diferente. É porque as pessoas ainda têm… Tem um fluxo mais contínuo. Tem. É realmente… É muito crescente. O Natal, a gente sente que as pessoas realmente não dão presente, né? Ainda tem aquele preconceito que a gente tá tentando dissipar de alguma forma. Mas o Natal realmente… A atmosfera, né? É diferente. Então a galera realmente investe na moda de segunda mão. Enfim, pro Natal, pro Réveillon, já parou aquele estigma de se vestir. Ai, não, não vou comprar uma roupa de segunda mão porque é energia. Não. Eu acho que já… Graças a Deus, pelo menos, Niterói e Rio de Janeiro… Com certeza a energia é pior, você… Acabando mais com a água do planeta. Por favor, né? Vamos propagar isso, né, gente? Sim. O Bru, e qual é o procedimento? Assim, não tem tantos brechós no Rio de Janeiro. Tem muitos brechós no Rio de Janeiro? Olha, no Rio eu não sei, mas eu sei… No Brasil tem mais de 118 mil. Então, eu fiquei realmente assustada com tanto brechó. E cada ano que passa… Ontem eu fui fazer minha unha e falei assim gente, vai abrir um brechó aqui em cima da manicure. E é sempre isso. Eu acho que o mercado tá se abrindo. Porque o pulo do gato é porque você… Do brechó é que você não paga a fornecedora no momento que ela coloca a peça com você. Então se você vende, você paga. O que você não vende, você devolve. Ou a gente também dá a opção de doação. Que é extremamente importante. A gente ajuda muitas instituições, várias ONGs, muitas igrejas também. Enfim, com as peças que as pessoas acabam deixando conosco. Não querem realmente mais. Não faz mais sentido voltar pro armário delas. E a gente faz a doação dessas peças. Mas como é que funciona o processo? Vamos lá. Te ligou. Oi, quero doar. Bru, quero desapegar com você. Vamos lá. A gente faz uma curadoria, não só presencial, mas também pelo nosso WhatsApp comercial. A Ju quer desapegar de várias peças. A gente vai fazer realmente. Vai ver se realmente tá dentro do nosso nicho. A gente realmente tem um público extremamente descolado. Gosto de peças fluidas, estampadas, coloridas também. A gente faz essa curadoria. A gente pega essas peças. A gente faz o cadastro. A gente tem um sistema. A gente manda listagem de tudo que é cadastrado com valor, com preço. Você que sugere o preço. Eu que faço. É, nós somos responsáveis. A gente tem uma equipe hoje de seis colaboradoras. São seis mulheres. É tipo uma avaliação? Uma avaliação. Uma análise das peças pra ver o que cabe dentro do nosso mercado, né? Do Agora é meu. E o que realmente não for aprovado. Peça de repente descosturada, uma peça manchada. A gente realmente não aceita. O que for aprovado. As peças estão todas em bom estado. Em ótimo estado. Ótimo estado. É claro que uma vez ou outra pode passar um detalhe. Mas a gente sempre avisa nas nossas comunicações, né? Que a peça pode ter um detalhe. Ou uma manchinha, enfim. Mas tudo isso realmente é avisado pra nossa cliente. Às vezes a gente pega por a gente acreditar muito na peça. Que aquele detalhe não vai reverberar negativamente. Mas na grande maioria das peças, em perfeitíssimo estado. Em muitas com etiqueta. É impressionante. Jura? É impressionante a quantidade de peças com etiqueta. Que a gente recebe. Principalmente da farm. Que eu tô vendo que você tá olhando. Você tá vestindo. Ó, tão fazendo propaganda e não tão nem me pagando. Então vamos começar a falar disso, né? Se liga, se liga. É impressionante. O nosso carro-chefe, inclusive, né? É a farm. Entendi. E as pessoas compram e nem usam. Não. Não, nem usam. E a gente faz aquele… Essa energia mesmo circular. Então quanto mais peças, quanto mais você olhar no seu armário. Que eu tenho certeza. Passou de três meses. A gente tem… Mulher tem muito isso, né? Ai, não. Eu vou usar porque eu vou emagrecer. Ai, eu vou guardar porque eu vou ter uma oportunidade. Não vai. Não vai. Já é comprovado pelo Agora É Meu que vocês não vão usar. Um estudo científico duplo cego do Agora É Meu. Um estudo. Exatamente. Então assim, desapega. O trabalho das fornecedoras, que a gente chama de fornecedoras, né? É o trabalho de fazer a limpa no armário. O resto deixa tudo com a gente. Mas aí pega… Vocês pegam na casa da pessoa ou não? A gente faz coleta. A gente faz tudo. Mandam por Correios. A gente pode fazer uma coleta. A gente tem um motoboy exatamente pra isso. Voltado pra isso. As pessoas podem também mandar avaliação, né? Podem fazer avaliação presencialmente na loja. Que também é muito gostoso. Porque não só elas estão desapegando. Elas também aproveitam e dão uma olhada também na loja. É muito legal. Esse movimento… Porque assim, as fornecedoras também são clientes. Eu falo que é uma coisa só. E tem vendedoras? Temos seis colaboradoras, né? Hoje a gente tem duas auxiliares que ficam despachando. Que a gente envia todo o Brasil, né? A gente atinge todo o Brasil. A gente tem uma assistente administrativa. A gente tem duas vendedoras. E a gente tem duas frilas que fazem os provadores, né? A minha frila, Nath, que faz o provador G. Porque realmente a minha demanda de G é muito grande, né? E tem uma outra menina também que faz com o corpo mais de P ou M, né? Mas a minha galera do G… Ah, isso é o quê? É uma pessoa que tem um manequim X e que experimenta pras pessoas que têm um manequim parecido… É, é impressionante. Se enxergarem ali, é isso. Eu sou tamanho G, né? Eu sou tamanho 42. Então, quando eu comecei a fazer o provador pra Guarameu, eu vi a quantidade de mulheres que começavam a se identificar comigo. Não, cabe na Bru? Cabe na Bru? Cabe na Bru? Falei assim, cara, eu preciso trazer uma pessoa realmente que tenha mais ou menos o meu corpo pra atender essas pessoas. Ou você ser a modelo provadora. Não, eu também sou… Não, e pra quem assiste agora é meu, os stories sabem que realmente eu sou uma modelo viva ali. Todos os dias, toda hora, eu experimento, mostro as peças. Eu compartilho muita informação, não só de moda, enfim, do que eu gosto, do que eu acredito, do que seja viável. Do quê? Fala aqui. É, do que eu acredito. Eu acho que o básico funciona sempre, né? Eu acho que uma calça de… Informações sobre moda. Informações sobre moda. É porque você, de alguma forma, tá há anos dentro do mercado da moda, né? Truquezinhos bobos, assim, que a galera realmente… Que o óbvio pra mim não é o óbvio pra galera, né? Pra você. Então, assim, truquezinho de elástico pra segurar a manga. Que, por exemplo, eu não trouxe hoje. Eu tinha que ter trazido, né? Pra trazer, porque, por exemplo, no momento você tá, né? Numa entrevista, ou de repente falando num jantar importante, a manga não cair. Fica caindo, tinha que mandar. Fica caindo. Então, assim, truques bobos. Cintura de calça. Ai, Bru, será que cabe em mim? Falei assim, olha, em mim cabe, sabe por quê? A cintura desse jeans aqui, se passar em todo o meu entorno do pescoço, pode confiar, pode comprar. Então, assim, eu acabei criando uma conexão, uma identificação com essas pessoas e as pessoas acabam realmente assim, cara, se a Bru falou, tá falado. Então, eu vou levar. É, humaniza a marca, né? Sim. Pessoaliza, é muito mais interessante hoje em dia. A gente não quer uma coisa fria, que a gente não sabe quem tá por trás. Exatamente. É muito importante. Exatamente. O que mais, Bruna, que você quer contar da sua vida? Quem é você? Mas e seu pai tá feliz? Agora, né? Tá maravilhoso ele. Não, é verdade. Não, ele não fala pra mim engraçado que não vai ter essa dificuldade. Depois dessa trajetória do comércio, que foi também uma trajetória, né? Vencedora, digamos assim. Você teve uma carreira legal. Foi porque as pessoas realmente colocam o vendedor, né? E a gente tava falando sobre isso numa subcategoria. Por que que você tá falando isso? Você passou por situações… Eu, eu… Meu próprio pai, né? Então, é isso. Existe um preconceito como se quem trabalha no comércio fosse uma pessoa menos inteligente ou menos interessante? Ou um trabalho de menos impacto, menos importante? Totalmente. Eu acho que quem já ouviu, quem não ouviu também uma mãe perguntando ali… Não tem nenhum trabalho, não tem nenhum emprego. Não pode ser até de vendedor, né? Então, aquilo começou a me incomodar de tal forma que eu queria começar a fazer diferença. Falei assim, não, agora eu quero ser reconhecida, agora eu quero ser a melhor. Então, eu comecei a fazer um trabalho dentro de… Foi de dentro pra fora mesmo, porque eu também tinha um preconceito. Não, eu não vou ser vendedora pro resto da minha vida. É, a gente tem muito… A gente tá falando, óbvio, de um recorte de muito privilégio de pessoas de classe média alta em que as famílias falam Ah, vai ser vendedora agora, enquanto você tem jovem. Sim. E é como se fosse uma coisa transitória, né? Um período da sua vida que você tá ganhando seu dinheirinho e depois você vai fazer um trabalho. Exatamente. Né? Como se tivesse um trabalho melhor. Você vai se formar de verdade, né? Você vai se formar de verdade, você vai trabalhar num emprego de verdade. E isso é um absurdo, né? Primeiro que todos os trabalhos são importantes. Exatamente. E existe realmente dentro do comércio uma carreira. Eu te falei que a minha família tá ligada muito ao comércio. Minha mãe trabalhou no comércio a vida inteira, trabalhou anos. E é isso, assim, sustentou a minha família, né? Sim, é. E eu já vi muitas mulheres e pessoas muito bem sucedidas dentro do comércio. É, eu fiquei muito… Já a minha vida inteira cheia de dedos pra falar muito sobre o varejo e sobre quanto eu ganhava no varejo, sobre quanto eu fui feliz e o quanto eu conquistei. E tudo que eu tenho hoje é realmente devido ao varejo. Pois é. Sobre as vendas, né? Se eu vou casar hoje, porque faz casamento, todo mundo sabe… Calma. Calma. Me conta tudo, você vai casar. Pera aí. Vou casar. Gente, as pessoas ainda casam. Bruna Campelo. Quem diria eu falando isso? Bruna Campelo vai casar, mas vou. Mas então, foi suficiente pra você… Você, óbvio, é uma mulher que tem esse perfil que fazia acontecer, trabalhava muito. Muito. Então, juntou o seu dinheiro, investiu no seu negócio e tá aí agora colhendo os frutos da sua… Eu imagino que agora essa sensação de trabalhar que nem uma louca, como você fazia pros outros. Pra você, faz muito mais sentido, né? Eu digo que quando as pessoas… Porque, assim, depois da pandemia, né? Quando a pandemia estourou, todo mundo resolveu empreender, né? É. E quem não sabia vender, começou a ficar pra trás. Porque, assim, uma psicóloga tem que saber vender, uma dentista, uma médica, um advogado, tem que saber se comunicar, tem que saber vender seu peixe de alguma forma. E eu comecei a realmente… Falei assim, cara, tá aí uma super oportunidade. Vou começar a falar sobre isso, né? E aí, paralelo ao Agora é meu, comecei a ensinar mulheres a como criar… Quase que você termina e não fala isso, já. É verdade. Eu fiz… Peraí. Então, quando você abriu o Agora é… O Agora é meu. Agora é meu. Agora é meu. Aham, legal. Quando você abriu o Agora é meu, você falou… Poxa, de repente, posso ensinar mulheres a se vender. Tipo assim, vender aquilo que elas sabem se vender, não tá, gente? É, pelo amor de Deus. Não sou nada entusiasta do comércio, do corpo de ninguém. Mas a mulher a vender aquilo que ela sabe, ou aquilo que ela tem… Exatamente. Assim, Ju, eu nunca acreditei em técnica de venda. Eu sempre, de verdade, acreditei em conexão, em relacionamento. Sim, tem que ser uma coisa espontânea. Senão, fica muito esquisito. Exatamente. Eu nunca fui a primeira colocada das empresas, não. Mas eu sempre fui muito curiosa, né? Eu queria saber tudo do estoque, eu queria saber tudo do caixa, do burocrático, da venda também, obviamente. Mas quando eu vi uma oportunidade, que eu falava no Instagram profissional e do meu Instagram pessoal também, e eu comecei a receber muitas mensagens. Brumas, como é que você faz? Como? Como? Como é que o Agora é Meu tá? Onde tá? Assim, o que você fez? O que você faz? E eu falei assim, cara, tá aí. Eu acho que é uma super oportunidade pra eu… E assim, minha comunicação no meu Instagram é basicamente com mulheres, né? O tempo todo. E eu falei assim, cara, vou compartilhar o que eu sei. E aí, num belo dia, ano passado, eu falei assim, cara, vou montar… É porque eu não gosto muito dessa palavra mentoria, mas eu quero compartilhar a minha experiência. Com as palavras também. Mentoria, coach… Gratidão, assim, me dá um pouco assim… Da ranço das palavras. E aí, eu falei assim, cara, vou compartilhar. Vou compartilhar e vai ser muito preto no branco, porque eu não sou aquela pessoa do mural mais lindo do mundo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer tipo um podcast, a pessoa vai me assistir ali ao vivo, né? Obviamente, por um preço ali que eu acredito ser justo. E eu falei assim, cara, eu vou abrir pra cinco pessoas. Quando eu vi, já tinha vinte e cinco. Naquela mesma turma? Naquela mesma turma. Ah, você não fez cinco de cinco, então? Não. Você fez uma de vinte e cinco? Aí eu falei assim, eu fiz o primeiro presencial, que foi pra doze mulheres. Aonde? Lá no espaço? Lá em Niterói. Não, eu fiz na cobertura da… No espaço gourmet da minha mãe. Ah, tá. Achei que foi lá no espaço. Não, não. E eu falei assim, porque foi uma coisa realmente paralela, individual, minha só, né? E aí, a galera começou a gostar. Bruna, quando é que você vai abrir de novo? Quando é que você vai abrir de novo? Eu falei assim, gente, vou tentar. Então, eu vou fazer agora online, porque o presencial realmente demanda e demanda muito. Você sabe muito disso, né? E aí, eu falei assim, cara, eu vou pro online. E aí, foi quando eu realmente abri. E aí, vieram vinte e cinco mulheres. E aí, eu dividi, né? Em duas turmas, num sábado. E a galera lá, dez horas da manhã até uma hora da tarde comigo. E eu falando. E até hoje, essa mulherada tá empreendendo aí. A gente super troca. Mas você ainda tá fazendo isso? Então, eu dei uma pausa, porque o Agora é Meu deu uma alavancada, né? Do ano passado pra esse. A gente cresceu, assim… Você ficou com pouco tempo pra fazer. Eu fiquei com pouco tempo. E eu não gosto muito de fazer as coisas pela metade, não. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer de verdade bem feito. E eu queria dar, realmente, uma… O Bora Juntas 2.0, né? Ficou o nome do programa. Ah, é Bora Juntas? Bora Juntas. Bora Juntas, é. E aí, eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa realmente mais individualizada. Eu quero, realmente, pegar na mão dessa pessoa. Qual é a sua dificuldade? Você tá com vergonha de aparecer nos stories? Porque é muito libertador quando você desgarra de certas crenças. Porque as pessoas vão falar de você de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, quando eu me libertei disso, quando eu entendi que a minha parte cômica… Eu tava identificando várias pessoas, tava criando conexão com a minha parte cômica, com a minha parte divertida, com a minha parte leve, com a minha parte pessoal, mostrando a minha rotina. Eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. E aí, eu quero fazer realmente uma coisa mais individualizada, com tempo pra essa pessoa, pra essa mulher. Você vai atender uma pessoa, uma mulher. Eu vou atender uma mulher. Por vez. E aí, fazer um trabalho com ela, em cima da empresa dela. Enfim, ver os pontos fortes, ver os pontos fracos. Vai ser a sua assessoria mais personalizada. Eu quero… É o meu objetivo hoje, é. Pra esse ano, vai ser esse. Mas nesse momento, você tá focando mil por cento no… Agora é meu. Agora é meu. E vai casar. Isso, conta. Quer falar um pouquinho disso antes da… Não, porque Márcio, inclusive… Essa mulher independente. É, não engraçado, né? E Márcio, meu futuro marido. Ai, meu Deus, é muito engraçado falar isso. É muito engraçado. Eu não aguento esses nomes, marido, esposo. Ai, eu nunca sei o que falar. Eu também sou casada, né? Você falava… Mas você casou na igreja, essas coisas? Porque eu também não sou casada na igreja. Eu não casei… É, contrato. Deu me livre. Mas eu… Mora João. Tenho, né? Três filhos. Tenho duas filhas. Um filho morreu, mas eu tenho três filhos com uma pessoa. Não tem nada mais… Vínculo mais forte que esse, né? E moro junto com ele. Mas eu acho muito estranho essas nomenclaturas, assim. Ainda me assusta. Então, eu nunca imaginei ser essa pessoa, né? Essa mulher falando, vou casar. Porque, de fato, nunca foi um sonho meu. Mas quando ele me pediu ano passado, agora… A noiva. Mas peraí, você tava namorando e alguém virou pra você e falou quer casar comigo, vamos ficar noivos? Eu tava namorando, a gente tava morando junto. Ainda se faz isso em 2024? Menina faz. Você que faz pretinho, era noivo. Você sabe… Essas pessoas românticas. Ele é fofo, ele é fofo. Meu namorado… Eu falo namorado porque eu não consigo falar noivo. Mas noivo fica foda. Noivo não dá. Meu noivo… Não, meu noivo não dá, não. Mas Márcio, ele… Minha mãe falou assim, Bruna… Isso, é bom dar nome às pessoas. Realmente, Márcio, ele te ama de verdade, né? Porque Márcio já foi casado. Com festa e tudo. Entrou na igreja, né? Ah, então Márcio quer casamento inteiro. Márcio quer casamento inteiro. Eu não tenho… Não, mentira. Não, eu… Claro que eu aceito, tá, meu amor? Mas assim… Até porque já tá aqui, a aliança já tá aqui no dedo. Mas minha mãe falou assim, Bruna, realmente Márcio gosta de estar casado. Eu falei assim, além de que eu também sou, pô… Maravilhosa pra ele, ele é maravilhoso pra mim. Mas ele… A gente tava namorando. Em um ano de namoro, já fomos morar juntos. E agora, no passado, a gente fez uma viagem. Que bom, você mora junto. Acho de bom tom, morar junto antes de fazer essa festa. E nunca morou junto com a pessoa meu, Deus do céu. E você sabe que a gente se conheceu no aplicativo? Ah, é? Qual? Iner. Ah, não. Iner. Pode patrocinar, hein? Iner já fez até contato comigo, pra eu contar a nossa história. Lá em um minuto, a gente, enfim… Acabou contando, não sei se nem se vai pro ar. Iner é o de pessoas que traem. Que isso, gente? Não tô sabendo isso, não. Cara, teve uma vez, vou contar essa história aqui. Que chegou na minha casa uma carta, através do programa. E era de algum aplicativo pra mulheres. É tipo um espaço seguro de mulheres casadas que queriam trair. E chega na minha casa. Gente, deixa eu até dar um gole aqui. Chega na minha… E me convidando pra uma festa, que eu ia ter uma mesa. E mandou uma vela, uma coisinha assim, um brindezinho. Mas foi muito engraçado, eu lembro da carta. Na verdade, chegou aqui no estúdio, né, Dindo? E o Dindo levou lá pra casa. Eu lembro, na frente do Franco. Não, é esse o aplicativo, o lugar seguro, pra mulher trair. Eu tô chocando. Não. Não é esse, gente. Não é esse. Nada contra a não monogamia. Mas, inclusive, se for não monogâmico, não precisa nem do espaço seguro pra trair, né? Tá tudo bem. Mas foi muito engraçado. Porque eu lembro, você, uma mulher feminista, foi, sei lá, convidado. Nada pra esse aplicativo. Que eu, é isso mesmo. O que que tá acontecendo? É um espaço seguro pras mulheres poderem dar. Pras mulheres poderem. Não é esse, então. Troquei. Tá aí, né? Foi mal. Inner Circle. Bom, até onde eu sei, não é esse, né? Enfim, a gente se conheceu lá. É um tipo Tinder, Bumble. O Bumble eu não conheço, não. Mas é tipo o Tinder mesmo. E aí, a gente acabou se conectando de Niterói. Nunca tinha visto na minha vida. E eu falei, várias pessoas em comum. E aí, a gente tava… Começaram a se falar. Começamos a nos falar. E aí, com três dias que a gente tava se falando, aquela coisa toda. E aí, Márcio, é bem tradicional. Ele, em vez de fazer o negócio… Ai, mensagem, não. Ele fez uma chamada de vídeo comigo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Duas horas e meia de chamada de vídeo, aquela coisa toda. E aí, já deu o clique. Eu falei assim, cara, esse garoto tá mexendo comigo. E eu nem conhecia. E aí… Nunca se fosse visto? Na minha vida. Nunca vi ele. Nunca tinha visto em Niterói, gente. A gente morava no mesmo bairro. E caraí. Praticamente na mesma rua. E aí, a gente se encontrou. E desde então… Desde o primeiro, velho? Desde o primeiro date. Foi uma coisa assim… Ó, as feministas perdendo a carteirinha todas. E aí, desde o primeiro beijo, foi isso. Eu não diria, mordendo minha língua. Aí, ele te pediu em casamento… Não, pediu namoro. Primeiro, ele pediu namoro. Não vamos pular etapas. Depois, ele pediu… Vem morar comigo. Aí, me deu a chave da casa, né? Do apartamento, aquela coisa toda. Eu sou pulo etapas, amiga. Não vamos pulo etapas. Eu sou uma pessoa que nunca teve etapas. Aceleragem. Eu sou destrambelhada. Ah, mas não, não sou eu, não. O que é pior, é a vida. Normalmente, eu não escolho. A vida escolheu pra mim, entendeu? As coisas. Os desvios foram sendo colocados. Eu fui… Eu achei que eu nunca fosse, de fato, assim… Eu tava um pouco desacreditada, confesso, assim. Porque eu já tinha passado por relacionamentos longos. Sempre fui namoradeira também, aquela coisa toda. Mas eu falei assim, cara… Será que vai rolar? Eu casei com o meu comércio de segunda mão. Não, eu casei. Minha mãe fala, cara, você casou com o seu trabalho. O trabalho realmente, de fato, sem demagogia, tá, Joel? É a coisa mais importante da minha vida. É porque é seu, né? É igual aqui. Porque não dá pra romantizar o trabalho. De forma ou boa. Ser a coisa mais importante da vida da pessoa. Porque você trabalha pra alguém. Então, calma aí. Muita calma nessa hora. Cuide de você. Esse aqui, o centro de direito do caroto, é um filho pra mim. É. É um filho. Então, eu entendo o que você quer dizer. Essa paixão, né? Apesar de você ser uma apaixonada, já era lá no tempo de comércio. Mas essa paixão, quando a gente constrói alguma coisa, realmente, né? É. Assim, eu sou apaixonada por vir pra cá e ficar… Ai, meu Deus. Ai, ela é uma emocionada. Não, o dia que eu venho gravar é um dia mais feliz pra mim. Ai, que loucura. Porque é meu, né? É cada detalhe. É tudo meu. É muito eu. É muito a minha energia. São mulheres que eu gosto. São histórias que eu gosto de ouvir. São pessoas que viram minhas amigas. É isso? Isso é incrível. Não, essa construção em ver as coisas realmente acontecendo. Então, eu entendo o seu casamento lá. É, com o trabalho, realmente, com o que eu me propus também agora… Quer dizer, agora não. Há quatro anos, com agora é meu. E aí, vem uma pessoa… Aham. E bagunça você, que nem Buda disse que… O que é engraçado que ele não bagunçou a minha vida? Não. Ele agregou muito. Ele valorizou. Ele valorizou o que eu precisava valorizar mais também. Ele é uma pessoa, um parceiro que entra comigo, que acredita. Ele falou assim, cara, você não precisa de boa sorte. Vai, eu tô me mandando boas energias. Ele tá comigo, realmente, pra tudo. As meninas, as nossas colaboradoras, chamam ele de supervisor. Isso, supervisor, chegou. Ele é tão in, assim, sabe? Em tudo, realmente, na minha vida. Ele é curioso, ele gosta de saber como é que foi. Tô precisando de alguma coisa? Então, ele veio, realmente, pra agregar. Não pra bagunçar. Ele veio pra ajustar, também, certas coisas. Advogado, né? Ó, vamos fazer esse contrato aqui com as fornecedoras de uma forma mais bacana, mais clara. E aí, liga pras fornecedoras quando tem algum tipo de dúvida mais séria, enfim. Então, assim, ele não veio pra bagunçar, não. Ele veio pra… Ah, que fofes, eu falo. E agora, você tá arrumando casamento. Agora, eu resolvi surtar, né? Com casamento e… Vai ter festa de casamento. Não vou casar em igreja, é uma coisa que eu já tinha deixado claro. Até porque ele também não pode, porque ele já foi casado, né? Então, assim, tem aquela burocracia toda de Vaticano, não sei o que. Eu falei assim, não, vamos juntar o de agradável. Eu não quero casar em igreja, vai ser o ar livre. Vai ser uma coisa, realmente, pra pessoas muito especiais. Mas resolvi, sim, fazer festa. Uma boa festeira, que soa, né? Segundo meu pai, né? E minha mãe, ah, tinha que ter uma festa. Tem que ter esse ritual de passagem. Vou fazer esse ritual. Pra… São coisas, eu tava até vendo um podcast. Também, as 50 coisas que eu quero fazer antes de morrer, né? E, realmente… Nossa, 50 é bastante. Não, eu parei no 18. Não, eu tenho milhões, mas parar pra pensar em 50? É, eu tô no 18. E aí, uma delas era realmente fazer esse ritual de compartilhar o amor. Porque eu sempre acreditei, mas eu nunca achei que fosse viver o que eu tô vivendo hoje. E eu falei assim, cara, que legal. Porque, realmente, eu tô casando com o meu melhor amigo. Que bom. De verdade. É muito importante, realmente, ser amigo de quem a gente casa. É verdade. Ai, vou me emocionar aqui. Tô toda sensível. Tem aquariana chorando. E aí, é isso. Ai, Bruno, que bom. Legal. É isso? É isso. É isso. Então, nesse momento, você tá arrumando casamento, bombando com a sua empresa e organizando um novo formato da sua mentoria. É, do meu compartilhar, né? De experiências, dessa troca com mulheres, dessa conexão. Eu acho que meu principal objetivo é atingir cada vez mais mulheres. Pra que elas realmente não tenham medo, nem com crenças de Ai, porque eu não falo tão bem. Ai, porque eu quero realmente cada vez mais atingir essas pessoas que têm algum tipo de trava, sabe? Que eu possa ajudar de alguma forma, né? Não só falando por telefone, no áudio, no direct, mas também realmente com um auxílio mais especializado, né? Pegando na mão dela. Porque tem muita gente que tem empresa e que realmente só tá gastando, só tá gastando, só tá gastando e não tá vendo realmente lucro nenhum na empresa. Eu falei assim, gente, por que você tá fazendo isso? Para um pouco. Para. Bota a cabeça no lugar. Vamos raciocinar juntas. Mas eu sou só uma, né? Então, é uma corrente, né? Eu nunca imaginei estar vivendo o que eu tô vivendo. É muito bacana. Fico feliz que você esteja feliz, que você se sentiu bem aqui, tá? Tô torcendo por você. Obrigada por ter vindo. Parabéns por tudo que você tá construindo. Maravilhosa. Obrigada por tudo. Tô nervosíssima aqui. Ai, meu Deus! Obrigada. Ai, mas eu te acolhi bem. Muita coisa. Senta direito, garota. Eu tava até de perna aberta. Não, senta direito. Mas pode abrir a perna. A gente pode tudo. Pode, deve. Essa aqui sou eu, ó. Então, é isso. Eu sou a santa com a perna pra cima também. Ai, gente, eu amo. Até hoje. É que aqui tem a câmara, tem a coluna, né? Depois de uma certa idade também a coluna começa a doer. A gente vai se preocupando com esses detalhes. Mas é isso, Bru. Obrigada por ter vindo. Parabéns por tudo. Obrigada. Obrigada pelo convite. De verdade, viu? Foi um prazer enorme estar aqui. Que bom. É pra ser bom. Eu sempre falo. As mulheres têm que sair daqui melhores do que elas chegaram. É, a gente vai destravando, né? Coisas que a gente não imaginava. Gente, vou falar disso mesmo? Será que eu vou falar do casamento? Mas a gente fala. A gente fala. Vamos falar do Agora é meu? Vamos. Vamos falar do Agora é meu. Mas que bom. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.